aulas para vocês, né, assim que eu recebo, muitas vezes mais à noite, eu recebo essa aula, eu pego, já preparo ela e já posto ela para vocês, porque quem perdeu a aula tem direito, aí se quiser presença, você já sabe, faz o relatório da aula que perdeu e tem presença. Os demais é muito simples, vocês vão ver agora no chat um aviso, vocês estão vendo aí um aviso? Registro de presença começou, é só escrever presente para mim, pronto, já está confirmada a presença de vocês, né, vocês todos já estão presentes, essa é a nossa listinha de chamada, tá bom? Bom, vamos lá então, a pedido, a Luna havia pedido para eu falar isso com vocês, né, para todos nós falarmos isso com vocês, eu estava conferindo aqui minha lista e Cauê, você não está na minha lista de chamada, tá? Fala com a Luna porque você não está na minha lista de chamada, provavelmente alguma coisa aconteceu, não sei, então você fala com a Luna, tá? Pode ficar na aula, assistir, mas conversa com a Luna porque você não está na minha lista de chamada. Bom, moçada, vamos lá então, como vocês sabem, qualquer dúvida, pintou dúvida, é só dar um berro aqui que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Eu vou começar a aula, eu vou projetar a aula, vocês vão ver, e como meu computador ele é mais, ele é mais bem, ele não aguenta eu projetar a aula e ter uma outra tela aberta, um outro Chrome aberto para ver vocês. Então, na hora que eu projetar a aula, eu não vejo mais vocês, tá? Então, o que eu quero pedir? Pintou dúvida? Para na hora. Como não dá para ser via chat, não dá para levantar a mão e eu não vou ver? Pode me chamar, professor, professor, e aí faz a pergunta, eu respondo. Professor, eu estou sem áudio, o que eu faço? Escreve a pergunta no chat e pede para alguém perguntar para você. E aí, eu recebo e vejo. Faz isso na hora, tá? Assim como eu falei para vocês, no módulo passado de legislação privada, o módulo de legislação tributária vale a mesma orientação. Não preocupa com nota. Não preocupa com nota. Eu não estou preocupado com nota. Eu estou preocupado com aprendizado. Nós já estamos à distância. Já estamos num sistema que é complicado, é cansativo. Você trabalhar o dia inteiro e ainda ter que sentar, ficar na frente do computador vendo um cara de azul e ficar falando. Não é fácil. Eu sei que é complicadíssimo. Então, eu não estou preocupado com nota. Não estou preocupado com a nota que vocês vão tirar, tá? Para mim, não me importa. O que importa? É aprendizado. Ponto. A gente se vira depois. Tanto que vocês viram que em privada todo mundo vai passar, todo mundo que cumpriu tudo vai passar e pronto, né? Agora, o conhecimento fica. Conhecimento fica, tá? Então, eu quero que vocês vão lá. Eu quero que vocês pegam, aprendam e esqueçam a nota. Esqueçam. Ah, mas vai ter uma prova lá no final. A prova vai ser tranquila. Como eu já falei para vocês e todo mundo já sabe, tem tudo na internet. É só entrar e pegar. Tá tudo lá. Não adianta falar, fiz inédita. Não fiz. Não fiz. A ninguém fez. Tá tudo na internet. Hoje eu até fiquei sabendo, Duma, que é incrível. Eu vou contar, mas, ó, não é para usar, tá? Diz que tem um aplicativo na internet de matemática que você tira uma foto da questão, como se fosse um QR Code. A questão. Você tira uma foto, ele resolve a questão. Simples assim. Fácil assim. Tá? Então, daí vocês já imaginam como que é, como que funciona o sistema. Tá? Então, por favor, sejam sinceros com vocês no aprendizado. E nesse módulo, principalmente, eu tenho uma questãozinha muito grande para tratar com vocês que vai fazer com que vocês queiram mais aprendizado. Hoje, hoje, um profissional administrador que tem a capacidade de fazer um planejamento tributário para uma firma, esse cara está 20 passos na frente do profissional administrador que não faz. Por quê? Porque a carga tributária do Brasil é altíssima e um bom planejamento tributário, uma boa gestão tributária da empresa, faz com que a empresa, faz com que a firma aumente o seu ganho. Faz com que a firma pague menos tributos. Tem isso, professor? Tem. Tem. Hoje é o bambambam da administração, hoje, nesse tempo de crise, nesse tempo de vacas magras, é planejamento tributário. Para vocês terem uma ideia, nós não vamos chegar a esse nível, não dá tempo e o conteúdo não chega a isso, mas hoje, só de tributos ligados à área trabalhista, você contrata um funcionário e paga dois. Daí vocês verem a importância de se ter esse planejamento tributário. Daí vocês verem a importância de se planejar os tributos. E é isso que nós vamos conversar agora. Bom, eu vi bastante gente, vou falar de novo, eu vi bastante gente entrando agora que não está na lista aqui, de presença que eu tenho, apesar de estar registrado no e-mail da matéria, mas não está na lista de presença. Eu vou falar os nomes para mim que estão, os nomes que eu não falar, por favor, procura a aluna com urgência, tá? Hoje, assiste a aula normal, por orientação dela, a partir de semana que vem, já não assiste mais. Estão na minha lista. Estão na minha lista. Rafael, Tainá, Verônica e Vitória, tá? Quem eu não falei, procura a aluna com urgência, tá? Para acertar isso aí, aí a aula que vem, aí está podendo ver de novo, tá bom? Bom, moçada, vamos lá então, eu vou projetar, estou indo para lá, como eu falei para vocês, qualquer dúvida, qualquer negócio, levanta a mão, não levanta a mão não, né? Chama, ô professor, parou, parou, parou. Aí eu paro para falar com vocês, aí eu paro para a gente bater um papo, tá bom? Vamos lá então. Apresentar. Está aqui. Junto com essa aula, a hora que eu disponibilizar essa nossa aula ao vivo, eu vou colocar também o material ligado a essa aula, tá bom? Para que vocês tenham. Às vezes eu falo, eu vou falar coisas que não estão tanto no material, mas o interesse é que vocês tenham um material um pouco mais completo, mais denso, para que vocês tenham informação, tá? Eu gostaria muito de falar tudo que eu tenho que falar, mas infelizmente não tem tempo, cadê? Deixa eu ver, onde que está, meu? Aguenta um minuto. Eu gostaria de conversar com vocês, mas em 10 semanas é meio complicado, né? É muita coisa para 10 semanas. Então, eu vou passar o que dá, o que eu acho que é importante eu passar para vocês. Como eu estava falando anteriormente, volto a falar para vocês, planejamento tributário hoje, para uma firma, é importantíssimo. Por quê? Porque o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Estima-se hoje que a gente paga em torno de 37% do nosso PIB. O que significa? Que tudo que a gente produz, 37% a gente tira e entrega para o governo. 37% de tudo que a gente faz, a gente pega e entrega para o governo. É como se a gente trabalhasse 37% dos dias no ano, só para pagar tributo. O ano passado, nós cumprimos essa meta no dia 3 de maio. Então, nós trabalhamos de 1º de janeiro a 3 de maio para o governo. Depois, trabalhou para a gente. Para vocês terem uma ideia, né? Eu estava fazendo as contas do meu salário, e do meu salário desconta 33% de tributo para o governo. Antes de eu receber, o governo já pega 33% da minha renda para ele. Se eu fosse mexer com a questão de finanças públicas, a gente poderia falar um pouco sobre por que isso. Eu não sei se o Luciano trabalhou com vocês, economia da tributação, que é uma parte da microeconomia. Eu não sei se ele trabalhou isso, até conversar com ele, para perguntar se ele trabalha isso, mas a gente veria que a tributação, ela desregula mercado, ela modifica mercado, e ela também modifica a condição de vida da gente. Como assim, professor? Fácil. Você tem hoje, por exemplo, vamos imaginar que nós não temos o ICMS. Não tem. Só de não ter o ICMS, os produtos já barateariam, em média, 20%. Pela falta do ICMS. Porque, apesar da alíquota dele ser 18% na média, nos estados, cada estado pode colocar o seu, nós vamos ver isso aí. Como ele é um imposto por dentro, o próprio imposto come uma parte dele mesmo, é um cálculo doido que eu vou ensinar vocês a fazer. Isso dá, no final, 20%. E aí, a gente fica pensando, tá, então quer dizer que qualquer produto que eu compro, qualquer coisa que eu compro, 18% vai para o governo do estado? É. Professor, e o que o governo do estado me devolve? Eu costumo falar o seguinte, eu não trabalho direito administrativo, né, mas como eu sou um estudioso do bem público, na minha tese de doutorado, eu utilizei muito a teoria do bem público, eu posso falar isso para vocês. Vocês acham que não, mas o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba, curso de bacharelado em administração, é pago. E é muito bem pago. A diferença é que você não desembolsa todo mês a mensalidade. Você desembolsa a sua mensalidade todo dia. A cada produto que você compra, a cada salário que você recebe, a cada medicamento que você compra, a cada passe de ônibus que você anda, a cada litro de gasolina que você compra, em tudo isso, tem uma parte daquele preço que não é pelo produto. É a parte do governo. É o que o governo ganha. Então, você não paga ali 600 reais todo mês, mas você paga todo dia. E foi em 2019, acho que foi em 2019. Eu fiz uma conta rasa, foi em 2018 ou 2019. Eu fiz uma conta rasa com a galera para saber quanto que era a mensalidade da escola. Conta simples. Conta simples. A escola não produz nada. Toda verba que ela recebe é do governo. O governo não produz nada. Toda verba que ele tem para gastar vem dos impostos. E nós vamos falar o porquê que isso acontece. Então, se vem tudo dos impostos, 100% da renda do Campus Uberaba é dos impostos. Nós pegamos o quanto o Campus Uberaba recebeu de dotação orçamentária naquele ano, dividimos aquele tanto do ano por 12 meses, para saber quanto que a gente tinha por mês, recebia por mês do governo, e dividimos pelo tanto de aluno que a escola tinha. Isso dava, à época, 657 reais por mês. Isso significa que essa é a mensalidade da escola, que a gente não paga totalmente, mas a gente paga picado. Professor, então por que a gente paga essa porcaria? Por causa do monte de coisa que nós vamos conversar aqui. E isso não é para vocês ficarem revoltados, não. A revolta vem logo mais. Calma que isso aí é só uma abertura para a gente falar, tá? Mas, é a nossa realidade tributária, é a nossa legislação tributária, ela está posta, ela está colocada, a gente tem que seguir. Infelizmente, a gente tem que seguir. Tá bom? Vamos começar. Então, foi só uma introdução para a gente iniciar o que eu vim falar aqui para vocês mesmo. Então, vamos lá. O Estado desenvolve diversas atividades. Um monte, um monte, um monte de atividades. E, para isso, ele precisa arrecadar recursos. Vamos, eu vou fazer uma linha do tempo. Deixa eu sair aqui. Deixa eu interromper aqui. Eu vou fazer uma linha do tempo e nós vamos lá, para ver aqui. Deixa eu abrir um quadro branco. Porque aí eu vou abrir uma linha do tempo para vocês e aí a gente vai bater um papo sobre isso. Deixa eu abrir. Aqui. Vamos lá, o quadro branco. Nossa Senhora. Vamos lá. Aê. Está abrindo aqui. Todo mundo está vendo o quadro branco. Pronto. Aqui, o quadro branco. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, o papo sobre esse quadro. Vamos lá. Bom. Vamos imaginar... Lá atrás. Vamos imaginar... Como eu já tinha falado na origem... É como a gente fala na origem do direito. Vamos imaginar uma sociedade bem lá atrás. Vamos imaginar uma sociedade bem antiga. Eu vou voltar em 1500. Saco, caneta aqui. Eu vou voltar em 1500. O que nós tínhamos, por exemplo, em 1500? Nós tínhamos um rei. Vocês desculpam a beleza da letra, mas é que eu estou escrevendo ou com o mouse ou com a mão, né? E sem caneta, aí fica uma beleza. Então, nós tínhamos um rei. Esse rei, ele tinha poderes supremos. Então, ele mandava, ele era um reisão supremo. E, como supremo, era ele quem definia o que ia fazer. Era ele quem definia as leis. Era ele quem definia todo o sistema de arrecadação. Como não havia moeda ainda, como a gente conhece a moeda hoje, como que se dava... as coisas. Era por escambo e era por produção rural. O que o rei fazia, então? Galera, o negócio é o seguinte. Todo mundo tem que me dar, para a coroa, tantos por cento da produção. Quando? 40, 50% da produção. Vai para a coroa e o resto fica com a pessoa. E assim foi, por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais passou por isso. Era o quinto. Todo ouro que as pessoas, que os brasileiros tiravam, um quinto ia para Portugal. Qual o quinto que ia para Portugal, professor? O quinto dos infernos. Agora vocês sabem de onde vem a expressão quinto dos infernos. Todo ouro que era extraído em Minas, precisava, para ser vendido, passar por uma banca, controlada pelos portugueses, 1700, 1720, controlada pelos portugueses. E lá, um quinto do ouro eles já tiravam para a coroa, para Portugal. Sem nada, sem conversa. Só passava por eles e um quinto, 20% já era do governo português. Daí veio a expressão quinto dos infernos. Então, era assim que funcionava. Legal. Quando o rei começa a perder o poder, a partir das revoluções da Idade Moderna, Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, quando começa a ter esse movimento, eu começo a ter o rei perdendo o poder e uma burguesia ascendendo ao poder. Quando esse pessoal ascende ao poder, o Estado passa a ter um outro status. O Estado não tem mais aquele status do Estado onde o rei manda e todo mundo obedece. O Estado passa a ter leis. E são essas leis quem vão regular o Estado. O professor Wagner deve ter comentado isso com vocês no ano passado. Que chega um certo momento onde o poder não é mais o supremo do rei, ele passa a se submeter à lei também. Então, a lei submete a todos. A partir do momento em que eu tenho isso, o Estado passa a ter uma função diferente do que tinha. Qual era a função do Estado nessa época? Se submeter à vontade do soberano. Tanto é que existem registros históricos de que, quando o reino estava em guerra, a arrecadação do governo, o quanto ele pegava de alimento da população, subia 80%. Por quê? Porque ele precisava alimentar o pessoal em guerra. Então, com isso, o Estado que era um Estado, esse de 1500 aqui, bonitinho, que era um Estado preocupado, não com ele em si, aliás, não com o povo, sim apenas com ele, então era um Estado absoluto, onde o que mandava era o rei, esse Estado acaba. E nós temos, então, vou colocar aqui, 1779, Revolução Francesa, as revoluções. Opa, ficou feio. Vou apagar. Então, nós temos aqui um período revolucionário. Temos as revoluções. Nesse período revolucionário, o Estado muda. O Estado passa a ser um Estado que antes era apenas para satisfazer o rei, ele começa a olhar para a população. Se ele começa a olhar para a população, então o Estado passa a ter funções. Então, ele passa a ser... Opa, nossa, muito feio. Ele passa a ser um Estado funcional. Passa a ser um Estado funcional. Por quê? Porque agora ele passa a ter função. Ainda não é um Estado provedor. Nós ainda estamos pensando em direitos e garantias de primeira geração. Nós ainda estamos pensando em direitos e garantias de primeira geração. Que direitos e garantias de primeira geração são essas? São os direitos a... liberdade. Primeira geração. Vamos ver se escrever com mouse fica mais bonito. Ixi, ficou pior. Então, nós temos os direitos de primeira geração. Que são ligados à liberdade. Pronto. São direitos ligados à liberdade. Se são direitos ligados à liberdade, então eu tenho que pensar o seguinte, eu saio do Estado onde todo o poder era concentrado e agora todo mundo é livre. Todo mundo é livre, o mercado é livre, tudo é livre para fazer o que quiser e o Estado assume uma função de regulador do esquema. Sem botar a mão em nada. O Estado de Adam Smith, que vocês devem ter visto com o Luciano. O Estado Smith-iniano, como que ele se processa? Lembra da mão invisível do Estado? Pois é. Quando eu tenho esse Estado, onde o Estado tem uma mão invisível, que regula todas as coisas, deixa a população tocar o palco, que o mercado se autorregula, é porque eu tenho agora uma sensação de liberdade. Nós estamos saindo de um sistema onde eu era obrigado, compelido a fazer tudo e agora não. Um ato livre. Olha que beleza. Olha que maravilha. Agora eu represento liberdade. Então, com isso, o Estado dá um passo a mais e aí ele começa a olhar mais para essas relações. Acontece que, com o passar do tempo, o Estado começa a perceber que alguns resquícios ainda tinha da função passada do Estado. As pessoas ainda não tinham as liber... Elas tinham a liberdade suficiente para fazer, mas nem todos tinham um mesmo patamar. Então, nós vamos passar agora para uma ideia diferente. Isso aqui ocorre, mais ou menos, para e passo, a Revolução Industrial. Acontece mais ou menos na mesma época da Revolução Industrial. e nós vamos ter os direitos de segunda geração. Esses direitos de segunda geração são os direitos que buscam a igualdade. E qual que era o interesse em buscar a igualdade? Por que buscar a igualdade? Porque começou-se a perceber que, por mais que você seja liberto, por mais que você seja uma pessoa que tenha liberdade para fazer, se você não tiver alguém que regule essas ações e que promova algo em benefício dos excluídos, você vai continuar tendo sistemas escravocatas, você vai continuar tendo sistemas dominantes, e você vai continuar tendo sistemas onde as pessoas não tenham as mesmas oportunidades que os outros. são os interesses. existe uma corrente que fala que isso foi tudo feito com interesses. Quem que tinha o interesse na igualdade? Os industriais. A partir de agora eu tenho a figura do industrial, e o industrial ele está preocupado em produzir muito. Se ele está preocupado em produzir muito, ele precisa de compradores, e eu só tenho compradores se eu tiver uma gama de pessoas que tem acesso a esse produto. Se eu não tenho como dar esse acesso, o que eu faço? Eu começo a cobrar do Estado. Eu começo a cobrar políticas estatais que deem esse acesso às pessoas. Eu começo a cobrar políticas estatais que deem acesso a isso. então aí o Estado que apenas ficava ali como um grande Deus com sua mão invisível olhando e regulando olhando e acertando ele para. Agora alguém cutuca e fala Estado você precisa fazer algo. Estado você precisa ou regular ou você precisa dar um jeito de melhorar a distribuição mas você precisa sair do seu conforto. ainda não é o terceiro passo mas já é um grande passo que nós demos. O terceiro passo se dá mais à frente praticamente depois da crise de 1929. O que acontece depois da crise de 1929? O Estado as empresas quebram o mercado desregulado quebra ah desculpa nessa período deixa eu voltar aqui é onde nascem as ideias marxistas de não em si não vou falar em si da tomada de poder pelo proletariado do governo proletário a ditadura proletária não vou falar isso mas sim da ideia marxista de que é preciso olhar para o bem comum veio o nome de comunismo por causa disso é preciso olhar para as comunas as comunidades estão afastadas do centro do poder e do centro econômico enquanto tem um proprietário de terra um grande industrial que está ganhando muito ele está ganhando muito a base de sufocar o que chamava-se de proletário que chamava-se de camponês né é termos que hoje nem se usa mais mas foi daí que nasceram as ideias marxistas também bem centradas a sua época quando vem a crise de 29 ela evidencia uma coisa que até então não se tinha visto esse estado smithiniano que fica olhando que fica só regulando ou que busca igualdade através de regulação através de leis isso não funciona isso não funciona o mercado não dá conta de funcionar por quê porque o mercado muitas vezes é especulativo e o governo precisa interferir mais o governo precisa pegar mais trabalhar mais é daí que a gente tem as ideias keynesianas que é o que é o estado interferindo mais na vida dos cidadãos e na vida do mercado para o mercado foi fácil o estado regula o estado manda e muitas vezes o estado entra onde o particular não quer entrar já nós vamos falar sobre isso na hora que a gente cair lá no Brasil que vocês vão entender o mercado não tem interesse de entrar o estado entra isso para o mercado mas e para as pessoas o que mudou mudou que a partir de agora a gente tem os direitos de terceira geração que eu posso chamar de fraternos que também é o estado do bem estar social então agora o estado não basta mais ficar só ali esperando a tesoura marchaliana chegar no ponto lembra Luciano demanda oferta demanda e oferta pumba casa demanda com oferta e eu tenho preço de equilíbrio e se eu subir o preço muda o equilíbrio se eu descer é o preço aí a curva se eu tenho deslocamento na curva deslocamento na curva aquilo lá morre lá morre o estado não dá conta de ser assim não consegue por quê? porque o mercado ele não quer isso o mercado ele tende sempre a monopólio ele tende sempre hoje a oligopólios a cartéis é só a gente que o posto de gasolina em Berava então ele tende a isso se o mercado tende a isso o estado tem que entrar com mais força só que o estado não pode esquecer que existem pessoas que são extremamente vulneráveis então ele precisa dar condições para essas pessoas ele precisa olhar para essas pessoas se eu fosse falar para vocês a nível de Brasil Brasil nós entramos lá em 1945 depois da do primeiro governo Vargas depois do fim do estado novo né vamos lá 1945 que nós entramos na primeira geração mais ou menos nós vamos entrar na segunda geração mais ou menos do governo JK 1960 opa lá em 1960 que nós vamos entrar mais ou menos na segunda geração e só em 1988 que nós temos as ideias de terceira geração enquanto o mundo está falando sobre direitos de quarta geração que é o direito ao bem-estar futuro e ao bem-viver no meio ambiente nós ainda estamos batalhando nós ainda estamos brigando nós ainda estamos lutando para participar da terceira geração e como que se deu isso no Brasil o Brasil se torna independente em 1822 compra sua independência da Inglaterra nossa primeira dívida externa né em 1889 proclama-se a república só que o estado imperial e a primeira fase do estado republicano ele tem um poder muito concentrado na mão de poucos um poder serradíssimo na mão de poucos e com isso o Brasil não desanca o Brasil não deslancha o Brasil não manda por quê? porque o poder é cercado quem nunca ouviu falar da república do café com leite? era sempre assim os presidentes eram combinados era tudo feito um combinado e se elegia quem tinha combinado ali em 1930 Vargas vem pra acabar com isso e depõe o governo e assume o governo só que Vargas também não implementou a liberdade Vargas não tinha interesse apesar de Vargas implementar a CLT apesar de Vargas dar muitos direitos pro brasileiro o interesse de Vargas era manter pra ele o poder então nós ainda não vimos a liberdade nós vamos ver a liberdade com a constituição de 1945 só lá que nós vamos viver a liberdade e depois com a vinda do JK pro poder que nós vamos ter a segunda geração que nós vamos ter as ideias de segunda geração e é aí nesse ponto que no Brasil começa a industrialização com dinheiro do governo o Brasil começa a ter sistemas de comunicação com dinheiro do governo o Brasil começa a ter telefonia começa a ter telex começa a ter rádio tudo patrocinado pelo governo as empresas estatais criadas a essa época é porque ninguém queria investir nisso no Brasil então era o governo quem investia era o governo quem montava empresas pra investir e nisso eu falo Petrobras vale a antiga vale do Rio Doce sistema Telebras né sistema elétrico tudo isso foi feito e desenhado porque o governo tinha que fazer o particular não queria fazer pra vocês terem uma ideia galera é no na comunicação comunicação ela é bem pontual o negócio da comunicação ele é bem pontualzinho nós temos uma iniciativa aqui em Uberlândia do grupo da antiga CTBC né do Alexandrino Garcia do grupo Algar hoje né Alexandrinho Algar Alexandrino Garcia então o grupo Algar aqui o grupo Sercontel em Londrina no Paraná então eram pequenos grupos que tinham um pouco de dinheiro pra fazer esse investimento às vezes não tinham dinheiro eram pessoas extremamente empreendedoras que buscavam dinheiro no governo pra fazer isso e onde não tinha o governo que fazia Correios por muito e muito mas muito tempo Correios era a única empresa de transporte única empresa de transporte de tudo que atendia o Brasil todo o Banco do Brasil ele nasce pra ser o Banco do Brasil a Caixa Econômica nasce pra ser a Caixa Econômica né não é Finanças Públicas pra eu falar qual a função dos dois mas o Banco do Brasil é um banco normal e a Caixa Econômica é uma caixa de fomento ela foi ela nasceu pra receber depósito de poupança por que que o governo criou isso? porque eu precisava de banco em tudo quanto é lugar eu precisava abrir agência bancária em tudo quanto é lugar e o capital não é assim o empreendedor o empresário ele não é assim ele vai investir onde ele sabe que tem retorno se ele não souber que tem retorno ele não vai botar a mão lá ele não vai botar uma agência do Banco do Brasil em qualquer cidadezinha por que ele não sabe se tem ou do Itaú do Santander por que ele não sabe se tem retorno tanto é que por exemplo quem tem um carro importado tem uma Land Rover Land Rover aqui em Uberaba não tem oficina Land Rover em Uberaba ele tem que levar em outras oficinas mas não tem uma autorizada Land Rover em Uberaba por que? porque a Land Rover apesar de vender alguns carros aqui ela acha que não não compensa montar uma estrutura toda aqui em Uberaba pra fornecer que já faz a monta em Uberlândia se precisar entra em Uberlândia guincha leva pra lá pronto tá então se não tivesse a entrada do governo no mercado provavelmente a gente estaria estagnado ainda e não há muito estagnado lá atrás pois bem com o aparecimento da Constituição de 88 a gente passa a ter a ideia do direito de terceira geração que é o direito a assistir os desassistidos com isso o Brasil ganha um monte de coisa que não tinha com isso o país ganha um monte de responsabilidades que não tinha vou dar um exemplo pra vocês sistema de saúde o previdenciário e o de assistência eram todos separados o de saúde recebia dinheiro pra saúde o de previdência recebia dinheiro pras aposentadorias e o de assistência recebia dinheiro pra dar assistência descontava do salário dos meus pais dos pais de alguns de vocês dos avós gente que trabalhava antes de 88 descontava deles duas coisinhas uma pro INPS Instituto Nacional de Previdência Social que era pra garantir a aposentadoria e uma por INAMPS Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social então pagava o INAMPS era mais ou menos como se a gente pagasse hoje previdência privada e unimédia por quê? porque quem trabalhava de carteira assinada carimbava a carteirinha do INPS do INAMPS então você tinha o INAMPS pra você e pra sua família você pagou né você tem direito e a Previdência eu guardava o que eu ia aposentar pra mim então se eu guardasse 10 salários todo mês eu ia aposentar com 10 salários foi o fundo que eu guardei pra mim pra minha aposentadoria quando chegou 88 o que o Constituto de 88 faz ele olha pro sistema fala tá esse sistema é muito legal esse sistema é top mas nós precisamos abrir a saúde pra todo mundo nós precisamos aumentar a quantidade de assistência de onde nós vamos tirar dinheiro nós vamos tirar dinheiro de um sistema usado na Espanha por exemplo que é o sistema de seguridade social o que é o sistema de seguridade social eu pego saúde previdência e assistência abraço todo mundo faço um bolo então quando eu contribuo eu contribuo pro bolo eu não contribuo pra mim contribuo pro bolo e é essa contribuição pro bolo que vai fazer todo mundo ter acesso então hoje quando se fala a previdência tá quebrada a previdência tá quebrada não é a previdência tá quebrada é o sistema que nós escolhemos que é mal gerido que é mal administrado e que tem um monte de gargalo de desvio de dinheiro de corrupção e de tudo que a gente imagina é esse sistema esse sistema que é o errado por quê? porque eu não contribuo mais pra minha aposentadoria eu professor Beto quando eu pago meu INSS que é o Instituto Nacional de Seguridade Social quando eu pago a minha contribuição previdenciária para o INSS eu não pago mais pra minha aposentadoria eu pago pra pagar as aposentadorias de quem tá aposentado mas também dou a minha contribuição por isso que chama contribuição para a previdência eu estou contribuindo pra pagar a previdência mas também estou contribuindo pra pagar a saúde e pra pagar assistência social que foi o modelo que o Brasil escolheu só que pra isso você precisa ter um arranjo tributário muito grande por quê? porque o Estado agora ele precisa de muito dinheiro ele precisa de dinheiro de mais de mais de mais e às vezes nesse sistema agora de terceira geração algumas iniciativas empresariais já não são mais interessantes pro Estado algumas iniciativas empresariais já não são mais legais pro Estado e por que não são mais legais pro Estado? porque o Estado começa a ver o seguinte pega Vale do Rio Doce a companhia Vale do Rio Doce quando ela foi privatizada e eu não vou entrar no mérito de pra onde foi a grana da privatização aqui porque eu não tinha estudo a época e tudo que eu sei é de notícia provavelmente se tivesse internet a gente descobria tudo como é hoje o governo fez a conta e percebeu o seguinte o lucro que a Vale dá pro governo que ela devolve de dinheiro pro governo é muito muito menor que se o governo privatizasse e tributasse ela por quê? porque nós vamos ver mais à frente empresas estatais não pagam tributo que agora hoje pagam né mas a época não pagava tributo era uma empresa estatal era monopolista então ela não pagava tributo como hoje o Correio não paga tributo por exemplo então o governo falou eu tenho que investir dinheiro nela eu tenho que pagar salário pra ela o que ela me dá de lucro não compensa compensa mais eu privatizar e tributar porque aí o tributo que eu recebo eu não preciso devolver pra ela pra onde vai o tributo vai pra população a mesma coisa com o sistema de de telefonia eu não tenho grana pra investir eu preciso de muita grana pra investir eu preciso de um dinheiro pesado pra investir investir no que? na criação de rede investir no que? na criação de novos caminhos isso é caro isso não é barato isso é muito caro eu governo não tenho dinheiro pra isso por mais que eu queira ter eu não tenho se eu governo não tenho dinheiro pra isso se eu governo não tenho como bancar isso aí não tenho como bancar o que eu faço? eu pego privatizo e começo a arrecadar em tributo eu paro de dar dinheiro pra empresa e começo a arrecadar dinheiro pra quê? pra distribuir pra população a ideia era essa a consecução da ideia muitas vezes não funcionou hoje nós temos empresas que devem horrores de tributo e é cheio de rolo a gente não sabe o dinheiro da privatização mas a ideia era essa a ideia era o estado não pode arcar com ter empresas mais por quê? porque infelizmente o estado tem uma obrigação enorme com a sua população e é isso que faz com que o Brasil entrasse na terceira geração e que a gente tivesse chegando nessa carga tributária que nós estamos agora tá bom? galerinha oito horas eu vou dar cinco minutinhos deixa eu interromper aqui nós vamos dar um pausezinho de cinco minutinhos tá? pra vocês porque senão fica cansativo e a gente não aguenta tá bom? então ó cinco minutinhos a gente volta oito horas em ponto oito e seis oito e um oito e seis a gente volta tá bom? levanta toma uma água dá uma esticada já já a gente volta pra continuar falou? a gente volta ó e según deixa eu interromper pôr deixa eu interromper a gente volta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto